Tu pensa em namorar, cara? Eu penso não agora, cara. Agora eu tô muito... Quanto você tem? Tá comendo muita gente. 31, 31, 31. Tô comendo muita gente perto do que eu comia. Falei disso. Perto do que eu comia. Ó, dois perto de zero é muito. Sim. Já é duas vezes mais. Não, não dá pra multiplicar zero. E por isso mesmo que eu sou comediante. Eu sou de humanas. Então... Não, mas... O cara tentando... Mas você entendeu, meu povo? Entendi, entendi. Então, do nada, a vida começou a oferecer e falar... Quer essa buceta? Eu falo, vou aceitar. Aí ele falou, e essa? Eu falei... Por onde que vem as bucetas? Vem pelo Instagram? Instagram. Instagram é o lugar de bucetas. É, Instagram eu acho que é o meio pra todo mundo. É o Tinder dos famosos, né? Pra todo mundo que tem... Flertar é isso. Mesmo a pessoa que não tem ali conhecida por algumas pessoas, ela tá ali, dá um like, ataque, curte 10 fotos, a pessoa fala... É, o like, ataque. Entendi. Tá, 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 rau! A pessoa entra e fala, tá querendo alguma coisa. Aí ela vai, entra, analisa. Nossa, eu sou péssimo. Mandou o olhinho. Aí mandou o olhinho, o outro mandou o olhinho. Tá entendendo? Você tem o... Aí vai trocando a ideia. Só que como... Nossa, eu dou uns vacilos. Sem querer, tá ligado? Por exemplo, me falaram que mandar aplausos no story dos outros é flertar. Ah, é? Então, eu não sabia. Aí eu mandei aplausos lá no story de uma aluna minha que tinha se formado, tá ligado? Aí o caralho... Não, mas será que é flertar? Eu acho que... Tipo, tá ligado o cutucar no Facebook? É o aplauso. É tipo, flertar também. Aí eu... Mas é um... Eu não sabia, tá ligado? E aí você meteu a palminha aqui. Mas é meio grosso até, né? Porque ninguém passa uma gostosa e fala, aí, parabéns, nem gostosa. Não faz isso. É meio grosso. Porra, não era a minha intenção. Não, acho que é parabéns. É parabéns. Eu recebo palminhas de, tipo, pessoas. Quando, por exemplo, a gente foi lá no Delirio Gentilho, recebi várias palminhas. Não, não, não. É porque tem como reagir os stories aí. Mas foi... Ah... Ah, eu achei que era comentar. Não, não é comentar na foto. É subir umas paradinhas. Mas eu acho que é quando é, tipo, a mina meteu uma foto de biquíni. Você mete a aplausinha e fala, caralho, tá gostosa. Caralho, acabou de passar o robocópio. O Madman, o Madman passou ali. Então eu acho que é isso. Mas eu tô solteiro agora. Já faz uns seis anos já que eu tô solteiro. Agora. Agora há uns seis anos. Mas é porque eu tive um relacionamento meio treta. E aí eu não sei se traumatizou. As pessoas falam que traumatizou. Não, você tá traumatizado. Tô parpeado com isso. Que ela te feriu. Agora eu comecei, nesse novo show que eu ia começar a rodar, eu tô com piadas escritas sobre relacionamento abusivo. Porque eu passei por um... Era vítima, né? Que ninguém quer estar no relacionamento abusivo. Fala que tá no abusador. Ela vivia presa. Ninguém faz isso. Mas eu passei por um e foi uma treta. E o bagulho é... Você só consegue perceber quando você já saiu. Você fala, mano, caralho, eu tava mesmo, né? O que era o abuso? Era verbal? Era verbal, te diminuir, na frente dos outros. Um ciúme doentio. Entendi. Coisas que não quer controlar. E, cara, eu sou feio agora. Na época eu era muito feio. Não tinha nem motivo, assim, tanto. Mas eu não sei se existe da pessoa. É quase uma patologia, né? Um ciúme desse nível, né? Desse nível. E aí, cara... E tu tava numa situação. Porra, eu sou feio. Tô comendo uma buceta. É. Eu posso continuar feio e não comer nenhuma buceta e me livrar? Ou ser feio e continuar comendo essa buceta e ser um pouco esculajado? É o chá de buceta. Eu tinha tomado um chá de buceta. É o chá de pica pra mulher. Mas existe, cara. Existe? Existe pra caralho. Ah, será que mulher toma chá de pica, né? Toma, pica. Você acha que não? Mulher não gosta de pau, cara. Você tá maluco. Logo que dá aquela... A menina sai, meu Deus, desconcertada. Você fala, menina, o que é que aconteceu? Ela fala, não sei. Nunca entraram em nós assim. Liga pra ele, liga pra ele. Ele fala, acabamos de dar. Entendeu? Eu acho que tem. Eu acho que... Toma chá de pica, assim. Toma, assim. Toma aquela chacoalhão que ele... Que pega aqui. Entendi. Mas o homem leva... Eu acho que o... Pelo menos eu tô sempre falando do ponto de vista do homem, porque é o que a gente passa. Eu tinha. Eu transei pela primeira vez com 17 anos com a... Que tá melhor que eu, cara? Você transeu com quanto? 18. 18? Transei com 17. O Nando Viana perdeu com 21. Nossa senhora. Caralho, que cuzão, né? Gastando ali. Não, o Nando... É muito engraçado, cara. Com 21 anos. O pau dele já tava com uma barba meio branca já, quando ele foi transar pela primeira vez, cara. É o virgem de 21 anos. E aí eu transei com 17. Só que eu sempre fui muito ruim de pegar mulher, assim. E sou... Até hoje eu sou ruim. Só que a... De olhada tu é bom. De olhar... Meu Deus do céu. Eu sou aqui, velho. E aí... Por isso que tu manda o zoinho no Instagram, né? Eu mando o zoinho no Instagram. Mas eu sempre fui ruim de pegar mulher e também era muito mais feio. E aí isso ajuda pra caralho. Por que que tu era muito mais feio? Muito. Porque eu sou feio agora. Mas na época eu era pior, assim, 10 vezes mais. Tu melhorou com a velhice? Eu melhorei. Eu melhorei muito. Entendi. Melhorei muito. Eu não sei se foi um pouquinho do dinheiro... Às vezes você se cuida melhor. É, eu acho que... Uma noção de estética mais aviável. Eu acho que isso. O coque ajuda. A barbinha. É. É. Comecei a fazer um Smart Fit. Ah, entendi. Entendendo? Você começa... Smart Fit é coisa de pobre. É coisa de pobre. É coisa de pobre? É pobre porque é muito barato. É muito barato. É do pobre que... Que existe o pobre que paga de rico. Ah... Tem o pobre que é o cara que tem um iPhone 11... Eu acho que o cara não parece pobre. Mas é de... Não tem crédito. Você fala, vai tomar no seu curso do seu iPhone 11. Inclusive paga nóis. É, porra. Eles não fazem permuta com ninguém. Com ninguém? É um monte de cuzão. Então eu não faço Smart Fit não. Sai, vai lá pro teu bagulho. Eu malho na calçada, senhor. Não, porque esse daí é... O pessoal que malhou em casa agora com... É... Vidro de que boa. Que a gente fala que boa. A Cândida. É, é. Essa é a pessoa mais ridícula de todos. O cachorro devia ter uma vergonha do cara. Mas ele quebra você na porrada, pô. É, mas eu... O levantou do Cândida. Não, tudo é briga agora também. Não precisa bater. Não precisa bater na gente. Enfim, aí eu tomei um chá de buceta mesmo, assim. Porque eu não comia ninguém. Do nada veio essa mina. E eu tava... E geralmente acomete os caras que são mais... Mais panguão. Sim. Tá no cantinho. Eu sei o que é isso. A buceta vem sorrateiramente. Faz... O pau fala oi. Ela vem... E dá um mata-leão. O teu pau... Uma coisa gostosa. Parece que você... Parece que ela leva o seu pau pra uma montanha russa. Porque o seu pau tá sentindo várias emoções. E aí quando termina ele tá o usuário de craque. Eu quero mais, eu quero mais. E você fala, não, mas ela é meio doida. Não tem problema. Ela vai me dar uma facada. Fala, não acertando em mim. É bem isso. E aí eu fiquei nesse relacionamento e foi muito pouco. Eu fiquei durante um ano. Namorei só durante um ano. Ah, que bom. Só que foi difícil. Só que pra quem tá num relacionamento opusivo é igual o ano de cachorro. Vale sete, assim. O bagulho é... Estende. E aí eu saí e aí eu... Porque eu acho que eu sou um pouco traumatizado com isso. Mas eu também gosto muito de uma liberdade de... Porra, viaja. Eu tava viajando de terça a domingo, mano. Com quatro amigos. Tem isso, né? A sua rotina é... Porra, chegar num lugar e avisar. Cheguei num hotel. Isso é chato pra caralho. Ó, estou saindo. Pô, vou ter que avisar tudo. Tem que avisar tudo. É. É, bom. Você não tem que avisar tudo, né? Mas a grande parte. Não tem que? Acho que você tá meio mal traumatizado. Eu tô traumatizado. É tão pouquinho. Traumatizado. Eu acho que todo mundo que passa por um relacionamento abusivo fica um pouco traumatizado. Eu sei como que é. E isso tá me ajudando. É, é... Talvez... Eu até gosto de estar um pouco traumatizado, né? Porque eu tô aproveitando um pouquinho de tempo que me resta. Traumatizou na hora certa, né? Caralho, cara. Tu é mais novo que ele tá falando nessas coisas. Não, um pouco de tempo que me resta até uma hora que eu tomar essa chave de braço da Xota de novo. Entendi, entendi. Mas sabe que eu acho que não é... Porque tu é meio panguão, tu? Eu sou. Eu não vou mentir. Eu sou, mas... Só que como o trauma ajudou, eu vou ficar meio cachorro que já apanhou, sabe? Tá calejado. Alguém vai fazer carinho e falou, não, não. E às vezes é só carinho mesmo. Eu prefiro ficar de boa e bater minha punheta. O cara termina com a frase motivacional.